E aí pessoal, Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal galera, mais um episódio dele mano, ATM8, estou aqui sendo meu castelo junto com as minhas, um monte de bateria E seguinte cara, na live passada, a gente fez aí, que eu nem lembro, na live passada, na live passada eu comecei a arrumar essas estradinhas aqui no final dela E mano, eu fiz todo torto, todo cagado, e olha só, eu não gostei, daí eu estou arrumando agora devagarzinho, vou deixar para terminar de arrumar na live Então depois eu vou arrumar, vou deixar mais retinho assim, tá vendo, os blocos mais retinho, mais retinho, que fica mais organizado mano Do que essa bagunça toda que eu fiz aqui, estava tudo assim inclusive né, quem viu na live viu, até que está bagunçado ó Então não gostei desse jeito, eu vou arrumar, quero fazer mais retinho que está dando toque, sim, mas isso não é o vídeo de hoje né O vídeo de hoje é o seguinte mano, vamos triplicar, quase, fazer 3 vezes e meio minério, triplicar e meio, não sei como é que fala Vou fazer 3,3, algo assim, quase 3 e meio, triplicar um pouco mais o minério né Então vai ser 3,3 a mais minérios aí para nós, por que cara, porque eu estou precisando de muito pó de minério para fazer diversas coisas aqui É o pozinho do minério né, o pó de ouro, eu simplesmente poderia pegar, fazer ouro Tipo aqui, eu tenho 7.815 ouro, poderia assar e teria barra de ouro, a barra de ouro eu posso triturar e fazer o pó de ouro Só que aí eu não vou estar conseguindo ganhar nenhum minério né, eu gosto de pelo menos duplicar Então o que eu estou fazendo para duplicar os minérios aqui, eu estou usando ferro como base, ouro como base, mas é qualquer minério tá Ferro também ó, pó de ferro o que eu estou fazendo Eu estou pegando minério e duplicando pelo machadinho do Aldeores Só que isso aqui cara, é chatão, eu poderia até fazer isso manual pelo crate, aquele instalador Aquela mãozinha que fica martelando as coisas, quebrando ou implantando coisas né, implantador na verdade o nome dele Esse cara aqui ó, esse cara aqui, eu poderia fazer por ele, colocar o martelinho na mão dele e ele ir duplicando nossos minérios Sim mano, mas dá para triplicar velho, a gente está jogando aqui, eu nunca mexi com esse negócio de triplicar minério Eu nunca fui além de duplicar, então hoje a gente vai estar fazendo isso mano, vamos duplicar o minério velho É, vamos triplicar minérios e vai ser bom O último processamento dessa triplicação vai ser o pó dos minérios e daí eu posso assar ou usar o pó, o que eu quiser Vou mostrar o processamento aqui para vocês, porque é meio complicado, eu fiquei aqui mais ou menos dando estudada a ver como é que eu ia fazer isso Vamos usar o ouro como base aqui? O ouro é bonito né, vamos usar ele como base O que acontece? Eu vou ter lá o meu ouro bruto, certo? Beleza, até aí tudo tranquilo Aí começou a chover para estragar a situação aqui né, deixa eu sair do barulho da chuva Tá, aqui dentro da salinha do mecanismo e do pau e de outras salas improvisadas dá para a gente fazer esse barulho de chuva Seguinte, ouro bruto, eu tenho meu ouro bruto, tudo bem O que eu vou estar fazendo com ele mano? Eu vou estar passando ele na câmara de dissolução química para a gente conseguir polpa de ouro suja A cada 3 ouro bruto a gente consegue 2000 MB de ouro sujo tá Com esse MB de ouro sujo limpando com água ou qualquer outro líquido ali, mas eu vou usar a água que é mais fácil A gente consegue a polpa de ouro pura, 1 MB A cada 200 MB de polpa de ouro pura passando no cristalizador químico a gente consegue um cristal de ouro Em resumo, se eu dividir isso aqui pelaqueles 2000, vai dar 3,3 Não necessariamente 3,3 É, vai dar um pouco mais, porém é 3 Então tipo, eu divido os 2000 por 2 que vai dar 600 e alguma coisa E depois dividindo esses 600 e alguma coisa por 200 vai dar 3,3 Entende? Então por isso que eu vou triplicar o minério aqui Aí vem o cristal de ouro, esse cristal de ouro tacando hidrogênio nele, eu consigo o estilhaço de ouro Tacando oxigênio no estilhaço de ouro, eu consigo o aglomerado de ouro Tá zero, mas como é que eu consigo o hidrogênio, cara? O hidrogênio você consegue passando hidrogênio, o hidrogênio líquido, né? Porque o hidrogênio normal a gente tem, mas você consegue passando hidrogênio com cloro No infusor químico você consegue o hidrogênio líquido Então não é difícil O cloro, por sua vez, você precisa disso aqui, ó De cloro Você precisa de cloro, mas como é que você faz o cloro, cara? Com salmoura E aí a gente começa a entrar numa pegada mais complicada aqui Para fazer salmoura, eu vou precisar fazer essa máquina aqui Controlador de evaporação térmica É uma estrutura multibloco, tá? Então eu vou estar utilizando alguns blocos, o controlador Ali ele fala o que ele faz Eu vou estar precisando de duas válvulas Dessa aqui de evaporação térmica Que é para entrada e saída de fluido E vou precisar de alguns blocos de evaporação Para poder montar a estrutura Beleza, até aqui tudo bem Bora voltar ao processamento aqui então E aí misturando o cloro junto com o hidrogênio A gente consegue fazer então o hidrogênio líquido E aí você passando o cristal de ouro no hidrogênio líquido Você consegue estilhaço de ouro Que você passa no oxigênio Que é aquilo que sobra da máquina Você consegue aglomerado de ouro E o aglomerado de ouro você manda para a máquina de trituração Vira um pó sujo E você manda para a câmara de enriquecimento Vira um pó de ouro, tá? A câmara de trituração a gente tem aqui Boa já, fábrica de trituração E a câmara de enriquecimento também temos aqui Então cara, só fazer as outras estruturas Eu vou começar pelo salmoura Fazendo duas torres aqui grandona E vamos começar por esse processamento aí, cara Não vai ser nada fácil esse vídeo aqui Pela vez que eu faço isso É meio complicadinho ali E também é simples depois que você entende Só vamos Ó galera, eu gravei a receita aqui do lado Para ficar mais fácil de eu ficar vendo Primeira máquina que a gente vai precisar É a câmara de dissolução química Que ela precisa de barra de obsidiana refinada Precisa de circuito de controle do ultimate Revestimento E esse tanque químico básico Que é bem básico mesmo Que é bem nas barras de ósmo com redstone Bora fazer ela Ó, fiz aqui galera Fiz logo duas, tá? Porque é o seguinte Ouro e ferro a gente tem muito, cara Então eu vou trabalhar com os dois Primeiro Depois o resto dos minérios Daí eu consigo colocar Pelo sistema do Applied No export Os itens que vai entrar para ela Para mim poder fazer o que eu quero, né? Então a gente começa com ouro e ferro Quando limpar eles Vai passar para os outros Então tá Qual que é o próximo passo, mano? O próximo passo vai ser A polpa de ouro suja, né? É isso Como que a gente faz ela, mano? O que que a gente faz com ela? A gente tem que limpar ela Então o próximo passo na verdade É a polpa de ouro limpa A polpa de ouro pura Digamos assim E eu vou precisar da lavadora química, tá? Então bora fazer logo essa lavadora química O procedimento dela Não é muito diferente daquele outro Só muda aqui em cima É tanque de fluidos básico Em vez de ser dois tanques químicos básicos Então bora fazê-la aqui também Olha só, galera Então tá aqui, tá? Tá o nosso Câmara de dissolução química Que vai entrar o minério Para fazer a polpa de ouro suja E a polpa de ferro suja E a nossa lavadora química Que vai fazer ela pura Eu vou fazer logo esse processo aqui Para mim não me embolar, tá? O que que eu preciso? Eu preciso trazer água para esse cara E já trazer os ferros e ouro Para esses caras aqui Então vou fazer toda essa filtragem Trazer os cabos Colocar água Colocar energia Para a gente poder prosseguir Eu já deixei marcado aqui Qual que vai ser o local Das duas torres Que eu vou estar fazendo Aquela salmoura Que vai ser aqui Talvez eu junte elas mais um pouco Ou talvez eu deixe separadinho assim mesmo Para ter espaço para trabalhar Eu não sei o tamanho Que essa estrutura vai ficar Se ela vai muito mais longe do que isso Mas se caso for precisar De mais máquina ou não Eu reajusto esse aqui Para mais perto Desço elas Acho que elas Eu não vou mexer de lugar Mas talvez essa estrutura aqui Eu coloque mais aqui para cima Então vamos aí continuar Deixa eu puxar todos os cabos Bem galera Puxei tudo o que precisava Os cabos O fluido O que foi que eu fiz? Trouxe um sistema do XNet Para cá Coloquei um API aqui Para poder mandar água Para esses dois caras aqui E trouxe os cabos do Applied Para poder trazer O ferro para esse cara E o ouro para o outro cara ali Então está tudo configuradinho aqui Entrada de energia para todos O primeiro sistema aqui Saída de energia do nosso ponto de flux Entrada de energia nas máquinas Já aqui no canal de fluido Está saindo água Entrando nas duas máquinas necessárias Lembrando que eu vou precisar De água aqui também Então a gente já pode utilizar Dessa pia E eu vou fazer tudo Para esse sistema Aí galera Seguinte mano Estou aqui em live já Eu comecei a gravar hoje cedo Parei para ir almoçar Fazer um almoço ali e tal E agora que eu comecei a live Eu dei mais uma organizada E voltei aqui É já tenho mais um monte De máquina aqui tá Na hora que eu estava gravando Eu peguei dessa máquina Aqui para frente Que no caso É a máquina já de fazer A polpa de ouro suja né Tacando ouro dentro dela Só que eu esqueci de uma coisa mano A gente precisa de ácido sulfúrico Para isso E para fazer ácido sulfúrico A gente precisa de vapor de água Coisa que eu já fiz aqui ó Esse separador eletrolítico Ele consegue pegar oxigênio E... E... Peraí Deixa eu dar um ocioso aqui Ele consegue pegar hidrogênio E oxigênio tá Deixa eu colocar o pigorejo De silenciamento nele aqui também Legal Ele consegue pegar oxigênio e hidrogênio Com hidrogênio Nesse infusor químico Eu consigo misturar ele Com esse dióxido de enxofre Que eu consigo transformar Esse dióxido de enxofre Em trióxido de enxofre Tá Então tá aqui ó Oxigênio e dióxido de enxofre Trióxido de enxofre Beleza Até aí tudo bem Como é que eu tô conseguindo Fazer esse dióxido de enxofre Com pó de enxofre Como é que eu tô pegando esse pó de enxofre Passando os nossos enxofres No pulverais Os enxofres que minha digital miner Tá minerando lá na área de mineração Tá ó Tá ali ó Tinha 500 e pouco Agora tem menos Tem outra forma de conseguir isso? Tem E você vê que é pouco Só 500 né Tem a forma do mecanismo Cara O mecanismo ensina a forma De você conseguir enxofre aqui Aqui tá Pode enxofre Como é que ela Como é que faz pelo mecanismo Câmera de injeção química Pra isso você vai precisar Entrar com hidrogênio líquido E sal Eu então já deixei Eu não tô ainda utilizando essa forma Mas eu vou estar utilizando Desse lado aqui Eu vou estar entrando com hidrogênio líquido Tá A gente tem o separador eletrolítico Ele vai fazer hidrogênio Eu vou mandar pro codessentrador Ele vai desconcentrar E vai transformar em hidrogênio líquido Ele transforma o gás em líquido E vai entrar aqui nessa máquina Aí vai faltar entrar o sal aqui Como é que eu faço o sal mano? Não é esse sal comum Que a gente tem aqui Esse sal do Corotopia Que você pega ali no mar É o sal do mecanismo Esse sal do mecanismo Infelizmente Ou você faz a abelha Que eu não quero fazer Porque eu quero utilizar a forma do mecanismo Que eu acho interessante Então pela forma do mecanismo Que eu acho interessante Pra eu fazer ela Eu preciso de salmoura No cristalizador químico Só que essa salmoura gasosa É salmoura É salmoura normal Que eu preciso passar ela No outro concentrador Pra transformar o gás em líquido Que no caso Ela vai vir pra esse Com o descentrador E depois eu vou mandar pro cristalizador Pra ela virar enxofre E daí com esse enxofre Entrando aqui Junto com o sal E o coisa Vai virar Na verdade sal Ela vai virar sal Então o sal Com o hidrogênio líquido Vai virar enxofre E daqui o enxofre Vai passar pra cá Pra cá pra trás Junto com esse Então eu vou ter duas formas de enxofre Porém pra mim Conseguir salmoura Só quando eu faço esses tanques Que é a próxima parte Que eu vou estar fazendo agora Mas em tese Eu já consigo Estar fazendo A polpa De ouro suja Como? Como eu já tenho O trióxido de O trióxido de Oxigênio O trióxido de Mano Como é que é o nome Desse menino Velho Trióxido de enxofre Como eu já tenho ele Porque é só liberar aqui A entrada dele Pra essa máquina Vamos liberar então Entrada vermelha Da lateral Já tá Então eu preciso só liberar A saída desse Pra direita Beleza Vamos colocar aqui Saída É verde Deixa eu olhar Qual que é a saída aqui Beleza galera Seguinte Não tá entrando Porque mano O dióxido de enxofre Ele entra nessa lateral aqui E nessa lateral Não é hidrogênio Eu me confundi É o oxigênio Então deixa eu resolver isso Ó galera Fiz outro fuso químico Pois eu não consegui Tirar o gás lá de dentro Seguinte Essa máquina aqui Oxigênio O oxigênio é a saída Azul claro Tá a seguir por isso Azul escuro Azul claro Então na saída de gases Dela aqui Eu vou estar colocando Azul claro Mas não desse lado Do lado esquerdo Então tá aqui ó Azul Azul ciano É isso Azul e ciano O ciano Pra esquerda Pra poder entrar nesse cara aqui Eu já vou deixar esse cara Configurado também Vamos ver Entrada de itens Pelo lado esquerdo Pra entrar os enxofres E de fluido E de gases aqui Eu vou colocar Desse lado vermelho Com a entrada Pronto Que eu quero que venha pra cá Vamos ver agora Se vai ser certo Qualquer coisa eu viro a máquina Se não der certo Tá mas pra onde que foi minha máquina Tá aqui Vamos ver Colocar aqui Beleza Entrou o oxigênio Onde eu quero E agora Esse outro O dióxido de enxofre Eu quero que ele entre Do outro lado Então eu vou tá abrindo E vou configurar No laranjinha Entrada Legal Tá aqui ó Laranja Laranja Show Agora eu acho que é só Configurar a saída desse Do gases Pela direita E teoricamente Era pra ele tá entrando A não ser que tenha que virar a máquina Mas o outro Aceitou lá do outro lado Não tem por que esse aqui não aceitar Ai galera Descobri o problema aqui Eu coloquei entrada laranja Mas foi no de itens É no de gases Aqui ó Entrada laranja Agora entrou Eu tô aqui quebrando a cabeça Malta em ponto Tava pensando até em configurar Pro Xnet Entrada de saída Enfim Então não façam que nem eu Verifique bem se você tá De gás De fluido Ou de item Porque essas máquinas Do mecanismo tem tudo isso Eu vou colocar uma melhoria De silenciamento aqui Que eu não quero ficar ouvindo Barulho não Pronto Então aqui a gente já tá conseguindo Pegar o nosso trióxido de enxofre O qual eu vou tá mandando pra cá Junto com o vapor de água E ele vai fazer Esse ácido sulfúrico Olha só onde a gente chegou A gente quer químico Esse aqui por sua vez Tá atrás Lembrando Gases Galera Gases Por trás Então eu vou dar uma saída De gás Aqui pra trás Beleza E esse cara aqui Vai ter uma entrada De gás Pela frente Isso E aí a gente já começa A farmar o nosso ácido sulfúrico Olha que beleza Olha que bacana Olha que bonito Deixa eu colocar um Um silenciamento nele aqui também Show Com esse ácido sulfúrico Agora eu preciso pegar ele E mandar para a máquina de ferro E para a máquina de ouro Que dessa forma eu vou conseguir Ferro Esse líquido aqui de Poupa de ouro suja E poupa de ferro suja Olha galera Agora é só mano Você tirar então A saída de Ácido sulfúrico daqui E mandar pra dentro Dos nossos câmeras de dissolução química Tá Eu coloquei aqui Já deixei passar um pouco aqui Pra gente ver como é que é o processamento Então aqui já lotou De ácido sulfúrico E aqui já está com bastante Poupa de ferro suja Passando para a lavadora química Fazendo poupa de ferro pura E o de ouro a mesma coisa Eu configurei aqui pelo Xnet Saídinha lá do nosso Conector Que está fazendo O nosso infusor químico Que está fazendo ácido sulfúrico Entrando na câmara de dissolução química Tanto na de ferro Quanto na de ouro Então o processo desse lado aqui A gente acabou Depois que eu tiver essa almora Eu vou só terminar de fazer Esse processo aqui Pra gente poder fazer Mais enxofrezinho aqui Qual que é o próximo passo agora Galera Próximo passo galera É só pegar essa polpa Então de ouro pura E polpa de ferro pura E mandar para os cristalizadores químicos Inclusive eu tenho dois Que é um pra cada né Vamos configurar o primeiro Pra ferro E o segundo Pra ouro Aqui ó Seguinte Eu tentei Deixar eles aqui do lado E mandar as polpas Pra trás Só que não estava indo Talvez porque eu já esteja Utilizando o cabo Pra entrada de água Eu não tenho certeza Mas de qualquer forma Eu falei Mano Vou facilitar o processamento E vou colocar essas máquinas Na frente dele já Porque só vai utilizar pra isso Pra saída da polpa pura né Então a saída de polpa pura De ferro Tá vindo pra esse cristalizador químico Já fazendo cristal de ferro E esse de ouro Vindo pro de ouro E quando acabar o ferro e ouro Vou tá configurado ali pelo cabinho do applied E outros minérios tá Pelo cabinho do applied Embaixo dessas máquinas aqui Que recebe ferro e ouro Aqui ó Por enquanto tá recebendo só ferro Mas aí vai entrar mais alguns minérios E na outra também Os minérios que eu precisar Triplicar né Que eu vou tá utilizando Enfim Ó galera Fiz as torres Pra gente poder Conseguir fazer salmoura tá Deixa eu explicar pra vocês Como é que faz Coisa rápida Ela tem que ser um 4x4 Ela tem que ter Um controlador E ela tem que ter Dois Duas válvulas de evaporação Uma pra entrada de líquido E outra pra saída né Que é onde eu vou tá saindo com a salmoura Beleza ok Aqui em cima dela mano Tem que ter 18 de altura Pra fazer salmoura Você faz ela com 18 de altura Do começo ao fim Quando começa daqui Quando chega lá no final 18 18 blocos de altura Você coloca Esse gerador de energia solar Eu acho que é pra aquecer Eu não sei Daí você coloca assim ó No cantinho Quebra o bloco Eu não sei se funciona de outro jeito Mas foi o jeito que eu vi No vídeo de um gringo ali Porque eu não sabia mais O que tinha que fazer E eu pensava que isso aqui era fechado E não tava funcionando Aí eu fui atrás de informação Enfim Tô fabricando essa salmoura O que eu preciso agora cara A gente tá parado No processo do cristal de ouro O cristal de ouro Eu preciso de hidrogênio líquido Lembra aquela máquina lá atrás Que eu falei que A gente poderia utilizar o hidrogênio dela Então tá aqui ó Hidrogênio Eu vou tá colocando Em um desse Com o Decentrator Pra transformar esse hidrogênio Em gás Em hidrogênio líquido E a gente vai tá utilizando ele Pra poder fazer O nosso estilhaço de ouro Estilhaço de ferro Ou estilhaço de qualquer outro minério Que a gente vai tá utilizando Tá Então agora eu vou fazer Essa configuração Traz a salmoura pra cá Também já vou aproveitar Eu tenho dois tanques de salmoura Um vai ser pra cá O outro vai ser pra fazer Sal aqui mano Porque Eu vou Além de eu precisar de Na verdade os dois Vai ser pra fazer sal né Porque eu preciso de sal aqui Pra fazer mais enxofre E eu preciso de mais sal Pra poder Fazer o estilhaço de ouro Tá vendo aqui Então eu vou tá fazendo Essas duas fabricações de sal Uma é disponível pra cá Uma é disponível pra lá Ou eu vou fazer as duas junto E mandar pra algum Drawer E depois distribuir Nos lugares certos Que eu quero muito A fabricação de sal Só bora Aí galera Consegui aqui mano Tô pegando a salmoura Tô mandando aqui pra Pro nosso condensador rotativo E o condensador rotativo Tá mandando a salmoura Gasosa pra cá né Porque ele transforma salmoura Em salmoura gasosa E o nosso cristalizador químico Tá transformando em sal Esse sal tá entrando aqui Sendo distribuído Nos nossos câmeras de injeção Por que que eu tô fazendo isso mano Aqui vai lotar Vai começar a mandar pra esse outro Isso ó Começou a subir aqui Por que que eu tô fazendo isso Porque o nosso próximo passo Que é transformar O estilhaço de ouro É O cristal de ouro Em estilhaço de ouro É isso mano Precisa de sal Que ele transforma em hidrogênio líquido E transforma em estilhaço de ouro Tá vendo esse hidrogênio líquido aqui No começo do vídeo Eu vim falando Que eu precisava de hidrogênio líquido Com sal Não Sal é o hidrogênio líquido É que eu não sabia Então com isso Eu pude tirar as máquinas Que estavam aqui Porque não precisa mais cara E pra fazer o pó de enxofre É a mesma coisa Só entrada de pólvora Com sal aqui Eu fechei porque ele tava consumindo Muito sal fazendo Fazendo pózinho de enxofre Eu queria colocar pra cá Pra me mostrar pra vocês logo E o que foi que eu fiz Eu coloquei uma melhoria de velocidade Nessas duas máquinas também Pra elas poderem ir mais rápido Olha aqui ó Velocidade 8 mais 8 Agora que eu montei Fiquei aqui quebrando a cabeça Eu tô com 6 horas e 9 minutos de live Nesse exato momento Ficou tudo bem claro Ficou tudo mais simples Tá cara Mas no começo tava meio confuso Exatamente porque eu pensava Que nessa receita Esse hidrogênio líquido aqui E eu tinha que injetar hidrogênio líquido nele Daí eu fiz Fiquei tentando colocar hidrogênio líquido nele Não entrava Fiquei meio maluca Falei mano E se esse hidrogênio líquido é criado Quando eu coloco sal E realmente era o que aconteceu Enfim Eu consegui Vamos para o próximo passo agora O próximo passo Pra poder fazer O... Depois né Agora a gente já vai ter o estilhaço É só colocar os minérios Pra sair daqui E entrar neles Vamos colocar pra entrar neles Pra gente poder ver Eu vou ter que renomear O primeiro aqui vai ser ferro O segundo vai ser ouro Então Agora eu posso vir pesquisar A câmera de injeção aqui E procurar aqui Cadê? Câmera de injeção química Aqui ó Ouro e ferro E eu posso Tá criando Um de item Um canal de item Vamos criar aqui então Já tem um canal de item criado aqui Será se eu Abrir O cristalizador químico Ele já vai mandar pra lá direto? Não tão renomeado O cristalizador químico Eu preciso renomear Pra eu saber qual que é ferro Qual que é ouro Então deixa eu renomear eles também Vamos ver se ele vai conseguir reconhecer Tá aqui ó Renomeadinho Ferro e ouro Em tese É só abrir um extract aqui né E chegar aqui E arrumar a entrada Por trás Não, não dá Tem que ser em lugar diferente Vamos colocar por baixo então deles? Ou na moral dá velho Por causa do cabo do Xnet Vamos colocar aqui ó Entrada Vamos colocar aqui ó Porque o cabo do Xnet Dá pra você trabalhar com ele Entrada por baixo Tá? Que é a entrada vermelha Só que quando eu chego aqui Na câmera de injeção Eu posso fazer o seguinte Essa entrada aqui Ela tá pelo norte Mas e se eu colocar ela por baixo? Não, não aceita mesmo assim Não, que por baixo o que velho? Se eu colocar ela por... É por baixo né Por baixo porque ele iria entrar Especificadamente por baixo Mesmo que o cabo estivesse em cima Acho que não dá mesmo Deixa eu tentar outra coisa aqui Deu certo galera Deu certo Deu certo Olha lá Tá entrando Vou falar pra vocês O que foi que eu fiz mano Câmera de injeção química Então tá Por mais que o cabo esteja por trás Cadê? Ouro Aqui Por mais que o cabo esteja por trás Eu posso estar colocando aqui ó Pra ele entrar por baixo O cabo tá por trás da máquina Mas eu tô falando que ele vai entrar por baixo Por mais que o cabo esteja por trás E como nessa máquina tá setada Pra aceitar o item por baixo Ele reconhece O cabo do Xnet faz isso tá? E daí eu filtrei também Porque senão poderia entrar aleatório Cada um e cada um Então pra isso não acontecer Eu peguei e coloquei um filtrozinho aqui ó Cristal de ouro E o outro cristal de ferro Daí entra só os respectivos Eu tô com alguns na mão aqui Porque eu acabei pegando pra filtrar E peguei muito Agora falta só a entrada do sal mesmo tá? É... Tem que esperar o sal ficar entrando aqui Mas pro sal entrar aqui Eu preciso configurar Tava configurado o sal tava entrando Mas alguma coisa eu mexi e tirou Deixa eu configurar de novo Ah mano é que eu filtrei né Eu filtrei e daí o sal não tá mais entrando E se eu filtrar junto com ele sal? Também não porque eu troquei a entrada A entrada ficou por baixo Tá... Faz o seguinte então Fecha essa aqui do sal E cria outra de item Eu não queria criar outra de item Acabei tendo que criar né Vamos criar outra de item aqui A gente coloca um extract nessa E nessas duas aqui a gente coloca insert Pronto Agora vai começar a entrar o sal nela de novo É isso Eu meio que troquei Então meio que saiu Mas tá aí Tá entrando Já tá fazendo nosso estilhaço Agora cara Eu vou tirar um sono aqui Por causa da chuva E vamos pro próximo passo Aí galera Montei o próximo passo aqui tá Que é a câmara de purificação com silex O silex eu tô trazendo do sistema Pelo Applied E o resto já tá entrando aqui de trás mesmo Eu coloquei já a máquina na frente Pra adiantar o processo né Então ele faz aqui Entra aqui E daqui Ele é transformado em aglomerado de ferro E em aglomerado de ouro Próximo passo desse cara aqui Pra gente conseguir triplicar o nosso minério É mandar esse aglomerado de ouro Pro triturador Lá dentro da base Lá a gente tem o triturador E agora os esquemas vai ser por aqui tá Então aqui a gente tem Essa fábrica de trituração aqui Gigante Tá muito boa Pra gente trabalhar com ela Depois de triturar mano Depois de triturar A gente consegue pó de ouro sujo E com o pó de ouro sujo A gente passa na câmara de enriquecimento Que aí vira o pózinho de ouro E GG A gente tá triplicando 3x3 o minério né A câmara de enriquecimento é essa Então tá tranquilo Eu vou fazer tudo isso aqui E quando tiver fluindo os pózinhos de ouro Eu mostro pra vocês como ficou Eu vou ter que mandar agora pro sistema Que eu vou mandar por aqui Fazer um esquema gordo Pelo cabo do Xnet Pra mandar pra um baú Ou um drawer E aí eu pego pelo cabo do Applied mesmo por baixo Aqui pela frente E mando pro sistema É isso Aí galera Tô aqui na minha sala velho Do mecanismo E da nossa máquina de enriquecimento E da nossa máquina de trituração Por aqui por trás Eu já coloquei tá Então aqui ele tá exportando O aglomerado de ouro Que tá chegando no sistema E aqui ele tá Exportando O pó de ouro sujo O ferro de ouro sujo Que tipo ela vai fazer aqui E vai mandar pra cá Se eu colocar uma máquina Do lado da outra Eu poderia simplesmente Exportar pro lado Mas como elas tão longe Eu não fiz isso Ah zero Mas eu poderia fazer então Cara Aqui tem os cabos aqui Depois eu faço É que eu já tô com 6 horas e 40 minutos de live Mas depois eu arrumo Eu passo ela pro lado É que eu vou ter que mexer no Xnet também né Ter os cabos configurados aqui já certinho Mas enfim Se eu mandar esses caras pro sistema Vocês já vão ver isso funcionando tá Tanto esse quanto esse Ele vai chegar aqui em algum momento Eu não coloquei upgrade de velocidade É firework de enriquecimento E é Lembrando que se eu tiver canal disponível Eu liguei nesses canais aqui Eu não sei se tem Eu acho que não Não tenho sim Tenho 32 canais Ah eu sei porque que é galera Porque eu não configurei a entrada por trás tá Então se eu liberar a entrada por trás aqui É basicamente ele vai chegar Exato Chegou Fez e mandou pro sistema o pó de ouro E agora tá chegando os pó de ferro tá Que já foi também Era só um E mano agora eu vou ter pó de ouro Pó de ferro E pó dos outros minérios também Vamos mandar tudo isso aqui pro sistema Que vocês vão ver isso funcionando bonito agora hein Câmera de estruturação Também tem que abrir a entrada por trás Então eu vou vir aqui E vou tá colocando Entrada por trás É isso Isso Vai ficar Vai começar a chegar Os pozinhos de ferro E depois que ele chega Vai vir o outro pra cá E vai fazer os pó Pronto Pó de ferro Pó de ouro Só colocar cartão de velocidade agora Pra mandar mais rápido né Porque essa velocidade aqui tá da boa Mas é isso aí galera Triplicação de minério aqui Três vezes três né Um pouco a mais do que triplicando Isso vai nos ajudar muito Porque eu tô sofrendo com pó Tô fazendo na mão E eu não vou mais precisar fazer na mão E ficou assim o meu setup Esse é meu setup pessoal Não olhei tutorial nenhum Fui quebrando a cabeça aqui Quase sete horas de live Fora que eu gravei de manhã cedo Que fui quase uma hora gravando Passei mal aqui cara Né Deu uma dificuldade Mas no final conseguimos A única coisa que eu olhei o vídeo Foi esse cara aqui Porque ele não tava funcionando Eu pensei que tinha que ser fechado Mas tem que ser aberto E tem que colocar esses caras Fora isso eu não olhei nada E consegui montar um setup pessoal Ficou um setup gigante Mas eu acho que com o que eu sei agora Se eu for remontar Vai ser mais otimizado Vai ser mais organizado Lembrando que até essa máquina aqui Eu pensava que eu tinha que colocar hidrogênio aqui Sendo que era só sal Enfim Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Se inscreve-se no canal Se não é inscrito Ativa o sino Pra não perder a notificação dos próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Beleza? Até o próximo vídeo E falou Tudo nosso Tchau